No início de fevereiro, a Igreja Católica celebra a apresentação de Jesus ao Templo. E foi justamente esta data escolhida por São João Paulo II para ser o Dia Mundial da Vida Consagrada. Aqui na Basílica de São Pedro, no Vaticano, a data será comemorada com uma Santa Missa presidida pelo Papa Francisco neste sábado. Para saber mais sobre o Dia Mundial da Vida Consagrada, a Rede Vida conversou em Roma com Dom João Brás de Avis. A vida consagrada é, digamos, uma das realidades mais bonitas da Igreja. O Papa Francisco chama a vida consagrada de tesouro. Se trata justamente das pessoas que, sejam homens ou mulheres, se consagram a Deus numa vocação que seja ou de frade, ou de freira, ou de monge ou de monja, ou de instituto secular, ou de eremitas, ou ainda da Ordem das Virgens. Então, tem uma gama muito grande de, digamos, de vocações dentro do quadro da vida consagrada. O prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica falou também sobre vocação. Há continentes, como a Europa, onde, digamos, também a América do Norte, também a Austrália, né, onde está muito difícil a questão das vocações. E, ao mesmo tempo, nós temos continentes onde as vocações são realmente numerosas. Então, há uma diferença. Mas, realmente, há dificuldade em alguns lugares. O que fazer? Voltar a cuidar mais fortemente da formação, saber discernir melhor, como o Papa diz, não correr atrás de número, mas correr atrás, realmente, de vocações autênticas, digamos, ajudar aquelas que não são autênticas a deixarem, a não estarem, porque prejudicam também as outras, e assim por diante. Quer dizer, é um tempo de aprofundamento. De Roma, Ana Ferreira, para a Rede Vida.